Fala galerinha do YouTube, eu sou Joyce Rocha, vim passar hoje pra vocês a rotina da madrugada. Meu filho me acorda 3 horas da manhã me pedindo lanche da noite. Vou botar a vinheta pra vocês, depois da vinheta eu coloco o vídeo pra vocês verem. Olha aí galerinha, ele me acorda 3 horas da manhã falando que tá com vontade de comer tudo isso. Olha o que eu fiz pra ele. Um bolo de chocolate, um bolo de cenoura com chocolate, uma pizza de queijo. Tá boa, hein? Tá do jeito que você queria? Então faz aí. Aí, ó. Pizza caseirinha. E aí